Música Chegamos ao fim de mais uma edição do Feste Verão Um evento que se tornou grandioso Vibrante e inesquecível E tudo isso só foi possível graças a presença de cada um de vocês O povo de Conceição do Araguaia e os turistas de todo o Brasil Que vieram de diversas regiões prestigiar esse evento único Uma celebração épica da música e da diversão E agora vamos trazer para você um pouco de tudo que rolou no maior Feste Verão do Brasil Começando pelo trabalho em equipe de cada um dos colaboradores e secretários envolvidos Em nome de uma gestão que tem colocado Conceição do Araguaia na rota do turismo nacional Música E essas foram as grandes atrações que passaram por aqui Raça negra Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Ritor Borges e Vinicius É que a sua falta de coragem Com vocês, o meu amor Eu sou Claudinha Baganceira Chegou Claudinha Baganceira Oh, 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 oh Coraz Nah Bateira, Nазывaya Bateira Mateira, Naveira, Naveira Chegou Claudinha Baganceira ennis승 Vai no chão ver Como assim, vida nos sentimentos Faça uma recaída Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas doce se emocionou Em nome do povo de Inocenção da Gaia, como assim? O povo pode votar, mas tua palavra vai se cumprir Fernanda! 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 O que me avisou, o santo dos santos Com vocês? Não! Não! Mas de mim, pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim? Com vocês? Não! 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 Joga a mão em cima! Eu tô ligado! Eu gostaria de agradecer a Câmara Municipal Agradeço de todo coração A Assembleia Legislativa Ao Presidente Deputado de Chicão E quero agradecer a Fundação Cultural E quero pedir uma salva de palmas pra vocês Ao Governador Helder Barbário Muito obrigado, Governador Helder Era que ele está presente Mas não foi possível ele estar E eu poderia deixar que agradecerei Muito obrigado a minha família Eu deixo esse palco agora Com a missão de militares E eu sou de soin Campeão dos leis Você está bom? Em nome A Prefeitura Municipal De Conceição Baragobia Em nome Do Governo Do Estado do Pará Em nome Da Fundação Cultural Em nome Do Pano De Conceição Baragobia Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Nosso agradecimento especial a cada um de vocês O povo de Conceição do Araguaia E os turistas de todo o Brasil Por tornarem o Feste Verão 2023 Uma edição épica E por tornarem este lugar ainda mais especial Com suas presenças E em nome do Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Estado do Pará Câmara Municipal e Prefeitura de Conceição do Araguaia Muito obrigado E 2024 Vem aí Aguardem